Oi rapazinhas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem! Hoje vocês estão numa alguma um pouquinho diferente porque hoje o vídeo vai ser super legal Hoje vai ser um se arrume comigo para gravar vídeo Então hoje eu vou fazer a minha maquiagem que eu faço todas as vezes que eu vou gravar vídeo Sim, eu uso maquiagem, tá? Antes que alguém pergunte Na verdade é mais uma maquiagem corretiva porque eu não gosto de passar muita coisa no meu rosto enquanto eu vou gravar vídeo porque eu sinto que eu tenho uma massa corrida no meu rosto e eu não gosto Mas eu vou fazer aqui com vocês o que eu sempre faço antes de gravar Ah, lembrando que eu não sou maquiadora, tá? Mas olha uma curiosidade Muito tempo atrás eu queria ser maquiadora Sim, eu queria ser maquiadora artística, eu acho incrível Eu falei, gente, eu preciso fazer maquiagem para me tornar monstro E era o que eu queria fazer desde então Aí eu aprendi a me maquiar um pouquinho Então o pouco que eu sei dos negócios é porque eu aprendi sozinha Bom, já lavei o meu rosto Eu lavo meu rosto com um sabonete granado de enxofre Ele é maravilhoso, ele é secativo Ele é secativo, então ele deixa a pele perfeita Eu passei esse creminho aqui, ó Passei esse primer pelo rosto inteiro Ele é da Nanda Fashion Ele é muito bom Ele é muito cheiroso E ele é cremoso também Ele é bem cremosinho Chodosinho Parece um creminho mesmo Ele é muito bom Bom, eu vou utilizar essa paleta maravilhosa da Louisense Ela é a Ultimate Multi Pinch Ela tem umas cores muito bonitas É a única que eu tenho aqui Então eu vou usar ela Que ela já é o meu chodosinho Aí eu vou utilizar esse pincelzinho É o pincel chanfrado pra passar Que ela parece um marronzinho Vou passar ela pelo meu côncavo todo Agora eu vou passar esse segundo brilho aqui Que ele é um pouquinho mais escuro Como eu não tenho o delineador aqui Eu também não costumo passar Eu vou passar essa máscara de cílios da Natura Que é a Natura Faces Eu sou apaixonada nesse daqui E virou meu chodos Agora que o olho está finalizado Eu vou passar a minha base Eu utilizei essa daqui Maybelline Fit Me E a minha cor é a N100 Eu vou passar com esse pincelzinho Que é o Língua de Gato Agora é hora de passar o pó Pra selar tudo E eu vou utilizar esse pó da Nanda Fashion Ele é na cor A cor 1 Depois do pó Agora é hora de passar o blush E eu vou usar esse blush Da Safira Cosmetics Ele é a cor 3 Ele é uma cor muito fofinha Da saúde É bom passar blush Bom, e pra finalizar minha pele Eu vou passar esse iluminador Da Luizense Que chama Glow Gorgeous Ele é lindo, gente Vou mostrar pra vocês 1, 2, 3 Opa Quebrou a tampa Olha Esse brilho Gente, perfeito E ele sai assim Não sei se vocês notam Mas nos vídeos Ele sai tão bonitinho Da minha pele Vou finalizar com ele Hoje eu quero causar meu pombo Então eu vou passar este batomzinho maravilhoso da Maybelline Chama Super Stay Matte Ele realmente não sai por nada E esse batom é perfeito Ganho de presente Tem que usar meu pombo Ah, antes que eu me esqueça A cor dele é a 50 Voyager 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 Voyage É francês Então é Voyage Vocês entenderam A cor é 50 E agora o glow up da Gaza Uou Perfeito Maravilhosa Essa maquiagem Ela dura por horas E eu gravo Acho que uns 10 vídeos E ela ainda tá perfeita E intacta Maravilhosa Do jeito que eu sou Gente, eu não sou nenhuma maquiadora Então eu não sei se eu fiz nada certo Entendeu? Mas eu sei que ficou perfeito Este vídeo é mais Gente, marca de maquiagem Que me assiste Por favor, manda recebidos pra mim Que as minhas maquiagens Tá todas velhas Preciso, gente Pra gravar vídeo Porque manter este rosto Belíssimo Perfeito Dá trabalho Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Se desfraído um pouco, né? Maravilhosa E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Eu faço mais Tá bom? E é isso, gente Partiu gravar 10 vídeos agora Beijo, tá bom E até a próxima Tchau, gente Eu fui linda demais Vocês estão conseguindo, gente Agora que eu percebi Que eu passei produto vencido Olha 9 de 2021 Jesus Cristo Ai, tem esse outro aqui Nossa, gente 36 Nossa senhora Julho de 2021 E eu passei isso No meu rosto Como assim? Tá tudo vencido Gente, isso aqui tá Válido por Por 36 meses Esse daqui eu comprei Acho que em 2018 36 meses 3 anos Meu Deus Tá tudo vencido Ah, esse aqui não tá Olha Maior de 2003 Mas eu não passei Gente, eu não acredito Que eu passei produto vencido Na cara Por isso que tá Essa consistência Que estranha E eu achando Que era querendo Meu Deus Socorro Que estranho Tchau, tchau. Tchau, tchau.